É um orgulho para mim representar Simões Filho no Congresso Nacional. Ao lado da deputada estadual, Cátia Oliveira, temos ajudado o prefeito Dinha a transformar essa cidade. Viabilizamos mais de 30 milhões de investimentos que estão melhorando a vida das pessoas. Foi possível fazer a implantação de 10 leitos de UTI e do centro de bioimagens. A nova central de abastecimento, o estádio municipal e a requalificação asfáltica de diversas ruas do município. Estes são alguns frutos da nossa parceria com o município, tão bem conduzido pelo prefeito Dinha. É a prova de que quando a gente quer, a gente faz. Venho pedir a você o voto de confiança para que esse trabalho possa continuar e assim retribuir o carinho que sempre recebi do povo dessa terra. O homem é lutador, é de confiança, apoiando educação e segurança. Amigo leal, é gente da gente, nascendo esperança para o povo carinho. Deputado Federal, Paulo Aziz, 4400 lá na rua eleitoral. Deputado Federal, Paulo Aziz, 4400 é a Bahia com moral. Deputado Federal, Paulo Aziz, 4400 lá na rua eleitoral. Deputado Federal, Paulo Aziz, 4400 é a Bahia com moral. Meu deputado Federal é Paulo Aziz, 4400. Paulo Aziz! Ficha limpa, homem forte, respeitado e preparado é o nosso deputado. Ficha limpa, homem forte, respeitado e preparado é o nosso deputado. Deputado Federal, Paulo Aziz, 4400 lá na rua eleitoral. Deputado Federal, Paulo Aziz, 4400 é a Bahia com moral. Deputado Federal, Paulo Aziz, 4400 lá na rua eleitoral. Deputado Federal, Paulo Aziz, 4400 é a Bahia com moral. Meu deputado Federal é Paulo Aziz, estourado na capital e no interior.